Não se esqueça, por mais que a noite pareça pacífica, a tirania sempre encontra seu lugar e só a justiça pode... E só a justiça pode... Eu tô prestando atenção, desculpa. Ótimo. Monálogo. Por que tá tão cansada? Precisa encerrar mais cedo? Ah, é. Quanto a isso, acho que eu devia fazer muito mais coisas de super-herói. Sabe, encarar criminosos sozinha, testar os limites dos meus poderes, ficar até tarde num dia de semana... Nós já falamos sobre isso. Você ainda não está pronta. Se apressar essas coisas, pode se machucar. A Cascada acha que eu tô pronta. O quê? Você tem se encontrado com a Cascada? Talvez. Ela é perigosa. Não quero você perto dela. Mas... Mais nada. É sério. Prometa que não vai encontrar com ela. Eu prometo. Ótimo. Agora vai pra casa e descanse um pouco. Nossa. Isso foi chato. Na verdade, esse foi um dos melhores monólogos dele. Não. Ele pegou pesado com você. Eu planejei uma coisa legal pra amanhã à noite. Quer ir junto? Ou você acha que eu sou muito perigosa? Eu não te acho muito perigosa. Mas eu prometi pro escorpião negro. Ei, sem pressão. Eu só pensei que você ia querer tomar suas próprias decisões. Sei lá, encarar um criminoso sozinha. Sozinha mesmo? Mas você não quer ir? Espera! Eu toco. Foi o que eu pensei. Até amanhã.